Olá espectadores e internautas! Hoje dia 23 do quarto mês de inverno de 5.996, calendário gregoriano, 12 de julho de 2020. Nesse vídeo vamos ler sobre a lei de direitos autorais, o que você pode fazer com as limitações que são permitidas. Vou mostrar a imagem e ler, para vocês e depois, vou dar um comentário final, sobre o que podemos fazer nesse canal, fique ciente. Mostrando a imagem, Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Artigo 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais. I. A reprodução. A. Na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos. B. Em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza. C. De retratos. A. Na imprensa diária ou de outra forma de representação de imagem, feito sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representado onde seus herdeiros. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. 2. A reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro. 3. A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. 4. O apanhando de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem ela se dirige, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. V. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização. V. A representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro. V. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa. V. A reprodução em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Art. 47. São livres as parafrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. Art. 48. As obras situadas permanentemente em lograduros públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Art. 48. Para concluir nosso canal, ensina coisas na internet correta. Essa lei nos protege. Então não há problema. Você citar ou mostrar pequenos trechos de um vídeo e fazer uma análise. Isso é válido. Art. 49. Também para softwares de computador, apenas você ensinar um programa ou demonstrar uma análise de como funciona. Ou ensinar a instalar. Você não está violando a lei. E você apenas demonstrar uma imagem para análise, não há problema. Apenas o que você não pode ensinar, é coisas relacionadas a crimes. E vamos concluir dizendo, que se no futuro tivemos nenhum problema, com qualquer empresa de direitos autorais terceiros nos nossos vídeos originais que fazemos com muito esforço. Albert Vinicius Maia, entrará com um processo judicial contra a empresa YouTube e sujará seu nome na imprensa de TV. Se não cumprir com a legislação que esteja fazendo para prejudicar a visibilidade do trabalho de uma pessoa original. Esse vídeo está na internet. Para quem tem dúvidas conhecido com a lei de direitos autorais. O que pode usar nas suas limitações. Nesse país existe lei. E tem ser cumprida. Obrigado pela atenção.